Bom, Magico, cautela, com precisão, respeitando os protocolos da PM Diretamente de Salvador, Bahia Vai continuar, Magico, cautela, com precisão, respeitando os protocolos da PM Diretamente de Salvador Diretamente de Salvador Adolescente Adole, sente A dor, ele sente Sente na certa, sem receio Tem o cu na reta, meu pau se enfreia Música 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 Vagabundo! Cara, sua boca Dá que eu te dou Dá que eu te dou outra No meu tempo, era muito raro achar um gay, uma bicha na rua, ali um veadinho O filho começa a ficar assim meio gaysinho, dá um coro nele que ele melhora o comportamento Se eu ver dois homens na rua se beijando eu vou bater Seria incapaz de amar um filho homossexual Eu tenho imunidade pra falar que sou homofóbico sim Música Música Música